Quando nós passeamos no livro de Levítico, no capítulo do número 20, nós encontramos algumas ocasiões, o texto dizendo que tais pecados deveriam ser apedrejados ou executados ou queimados, como diz o texto, de acordo com a sua sentença, mas o que eu quero trazer aqui à memória é que a sentença era uma sentença de morte. Se nós formos tratar todas as pessoas que se encontram em estado de pecado, adultério, prostituição, e ensinar heresias na igreja, levando o povo à corrupção, à idolatria, ou seja lá qual for o outro pecado, e fôssemos executar aquilo que está escrito em Levítico, capítulo 20, uma coisa que nós precisamos ter em mente é que não ficaria ninguém na igreja. Não ficaria ninguém, porque todos são pecadores, todos são depravados, todos são moralmente reprovados, salvos aqueles que, arrependidos de seus pecados, confessam a Jesus, se entregam a Ele e, pela palavra, são diariamente santificados. E mesmo assim, ainda ficará a natureza pecaminosa em nós, esperando o grande dia que nós seremos, então, transformados e esse corpo pecaminoso glorificado, aonde toda mancha, toda marca, todo desejo pelo pecado em nós, então, há de ser retirados. Quando nós olhamos para o texto de João também, nós encontramos uma ocasião aonde os doutores da lei, os fariseus, que, diga-se de passagem, os fariseus, antes de se tornarem sinônimos de hipocrisia e falsidade, eram pessoas que, de fato, começaram bem. Eram pessoas que tinham o desejo pelas coisas de Deus, uma restauração ao culto a Deus, à sua santidade, mas, que no passar dos anos, no decorrer de sua trajetória, eles próprios, eles próprios, se estragaram durante o caminho, querendo um rigor dos quais que se cobrassem deles, eles não tinham vivência naquilo que cobravam. Eram reprovados naquilo que eles estavam querendo impor. E nós encontramos isso justamente no texto bíblico de João. No texto de João, no capítulo de número 8, versículo 3, vai dizer que os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher que foi surpreendida em ato de adultério até Jesus, porque eles queriam que Jesus desse a sentença dela conforme estava na lei de Moisés. Veja, doutores da lei, os altos conhecedores de toda a sabedoria judaica, de toda a lei do Senhor, juntamente com os fariseus, homens religiosos, líderes da comunidade sacerdotal, da comunidade da fé, do sinédrio, de todo o conjunto político-religioso da época. Eram pessoas altamente instruídas e conhecedoras da lei. Foram ter com Jesus, querendo que Jesus desse uma sentença injusta, porque eles queriam uma ocasião para reprovar alguém. Então, eles foram ter com Jesus, dizendo, olha, essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério. Ela foi pega adulterando. E a lei diz que quem foi pega em ato de adultério, a mulher que foi pega, tem que ser morta. Jesus continua onde ele estava e como ele se encontrava. E o que ele fazia? Jesus estava lá, no tempo. Ele inclinou-se ao chão. Começou a escrever no chão. Insistiram para que Jesus fosse dar o veredito da lei àquela mulher. E, então, Jesus Cristo dá a todos um posicionamento. Ele levanta-se e diz, olha, já que vocês querem tanto o rigor da lei, aquele que não tiver pecado, aquele que for santo, aquele que for puro, aquele que estiver perfeito, aquele que estiver numa condição diante de Deus de dizer, eu sou o cara, não há pecado em mim, nada há em mim que me acuse de depravação ou de violar a santidade de Deus. Então, atira a primeira pedra. Na mesma hora, meus irmãos, Jesus voltou ao chão, continuou a escrever, os acusadores daquela mulher, os fariseus, os hipócritas, os homens da lei, a alta corte do conhecimento, os doutores da lei, a alta corte do conhecimento, aquilo que nós chamaríamos hoje de doutor em teologia, tinha bem mais do que um bacharel, era doutor em teologia judaica, e na lei, foram embora. Ora, se eles tinham completa capacidade de chegar e apresentar a pessoa em pecado, por que também não tinha moralidade para apedrejá-las? Eles queriam cobrar a moralidade de Jesus, que de fato Jesus tinha e tem moral para cobrar a santidade de qualquer um, para punir cada um segundo seus pecados. Mas quem queria que Jesus executasse, não tinha. Porque Jesus é graça, Ele é perdão, Ele é misericórdia, e enquanto a vida, há uma esperança para um arrependimento genuíno. E o Senhor manifesta graça a esses corações. E a essa mulher, Jesus, depois de ver a situação que ficou só, é ele e ela, Ele pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, Senhor, nenhum ficou. E o Senhor Jesus disse, nem também eu te condeno. Vá em paz, versículo 11, do capítulo 8 de João, vá em paz, e abandone a sua vida de pecado. Vá! Pode ir para casa. Agora abandonem a sua prática de pecado, mas vá para casa. Meus irmãos, precisamos aprender isso, enquanto igreja, enquanto uma comunidade de fiéis, enquanto proclamadores da verdade do Evangelho. Há muitos que querem uma pregação, baseada no livro de Levítico, onde dizia, versículo 10 de Levítico 20, se um homem cometer adulterio com a mulher de outro homem, e se for essa mulher a mulher do seu próximo, tanto o adulto quanto o adulto terão que ser executados. Eu estou lendo na versão NVI. No versículo 3, vai falar lá do apedrejamento, da morte, da sentença, para aqueles que estivessem em pecado de homossexualidade, por exemplo, também teriam que ser apedrejados. O blasfemo, o idólatra, quem consultava a médium, essas coisas também teriam que ser apedrejados. Aquele que fizesse qualquer ato que fosse considerado conforme o que a lei descreveu, que era algo repugnante, que era contrário à santidade de Deus, deveria então cair na pena capital, que era a pena do pecado de apedrejamento, o pecado de morte. Mas louvado seja Jesus, meus irmãos, pela sua graça que nos alcançou. Louvado seja Jesus. Porque se fôssemos agir, nos dias de hoje, irmãos, poucos vivem a santidade que cobram dos demais. É para viver, não estou dizendo que não é para viver, é para viver em santidade, é para viver em observância à vontade do Senhor, mas nem o próprio Jesus, meus irmãos, ele atreveu-se a fazer isso. Pelo contrário, em resposta ao grande amor de Deus pelo homem perdido, pelo homem pecador, o Senhor lhe concede cada dia mais uma chance de arrependimento. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus, seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a condenação do Senhor só permanece, irmãos, para aqueles que rejeitam a Jesus. Morrendo nesse estado de rejeição, sobre essa pessoa permanece a ira de Deus. João 3,36. Oremos ao Senhor, meus irmãos, pelas nossas vidas, para que nós possamos ser achados santos, íntegros e perfeitos diante do Senhor, santificados pela sua palavra, lavados pelo sangue de Jesus. E oremos pela comunidade que nós estamos inseridos, porque nós não somos melhores que ninguém na comunidade. Se, pelos meus pecados, pelos seus pecados, a sentença caísse agora na nossa conta hoje, o duro rigor da lei caísse agora sobre nós, ninguém ficava vivo. Ninguém. Nem eu, nem você, ninguém. Todos nós teríamos sido mortos pelos nossos pecados. Mas a prova em Deus, em Jesus Cristo, revelar a nós a sua graça, revelar a nós o seu amor, revelar a nossos corações, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua graça, graça essa que superabundou sobre os nossos pecados. Se o pecado estava habitando completamente em nós, tendo domínio completo, a graça do Senhor Jesus Cristo se mostrou salvador a nós e agora nos santifica, nos lava, nos liberta, nos transforma e nos faz caminhar, meus irmãos, até chegarmos naquele grande dia, no dia em que nós seremos achados, melhor dizendo, seremos achados naquele grande dia, na estatura de varão perfeitos, no dia em que nós seremos glorificados, no dia em que nós seremos transladados, no dia em que o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a igreja que Ele está a santificar todos os dias até o dia do seu retorno, do arrebatamento da sua igreja, do dia em que Ele preparou para nos levar para estar com Ele para todo sempre. Deus os abençoe, em nome de Jesus.